Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Eu quero, nesse instante, orar por sua vida, ser profeta de Deus pra você. Mas, antes disso, eu quero te entregar uma palavra muito especial. No livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 1, diz que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Ele usa, nesta parábola, o exemplo de uma viúva que todos os dias batia na porta do juiz Iníquio, dizendo, julga minha causa. Esta viúva foi por diversas vezes na porta desse juiz, até que ela conseguiu o que queria. Jesus está nos ensinando a orar até que nós venhamos conseguir o que nós queremos. Nós desistimos muito fácil, desfalecemos muito rápido. Precisamos compreender que, se queremos algo, precisamos estabelecer a oração como princípio. Às vezes, nós oramos hoje e queremos a resposta hoje mesmo. Às vezes, nós oramos agora e queremos que Deus, de imediato, nos atenda. Mas Deus, Ele também quer ver em nós a nossa perseverança, a nossa persistência, a nossa fé. Você precisa entender isso, meu amado e minha amada. Quantas vezes você deixou de orar por algo que não recebeu de imediato? Talvez, você vai receber aquilo que você espera com um mês de oração, com dois meses de oração, com três meses de oração. Se você está orando, passe a orar mais, passe a buscar mais. Mas saiba que o caminho para se receber algo da parte de Deus, sem dúvida, é a oração. E nós precisamos construir este altar de oração e entender que tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, receberemos. Para que desistir, se você pode persistir e vencer? Por isso, receba esta palavra no teu coração e insista com Deus e, cada vez mais, ore com mais intensidade. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca esta oportunidade. É grátis. Abaixo deste vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique também no sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então, não perca tempo e se inscreva agora mesmo aqui no canal. Clique aqui no joinha. Clique aqui neste joinha abençoado. Escreva aqui nos comentários e também verbalize. Orar até conseguir. Verbalize e escreva esta palavra profética. Hoje eu quero que você seja canal de Deus para sete pessoas. Chame sete pessoas para participar desta oração e compartilhe com elas e diga amigo, amiga, olha, ouça esta oração comigo, receba esta oração e vai te abençoar por demais. Compartilhe também o status do seu WhatsApp, do seu Instagram, de suas redes sociais. Vamos ao nosso momento de oração. Senhor Deus, de todo poder e de toda glória, a minha oração nesse instante pela vida desta mulher, pela vida deste homem, meu Deus, quantas vezes houve o esmurecimento, desejo de desistir, quantas vezes esta pessoa parou de orar porque não recebeu, pai. Mas nesta hora eu estou sendo profeta, canal do Senhor, para a vida desta mulher, para a vida deste homem. Estou aqui intercedendo, clamando, pedindo, orando, meu Deus, para que porta seja aberta, para que milagre aconteça, para que cura aconteça. Ministra, Senhor, o coração desta pessoa. Repreende, ó Deus, as forças espirituais do mal. Repreende os planos do adversário, as barreiras do inimigo. Joga por terra. Repreende a doença. Repreende este caroço. Repreende este mal. Esse espírito de divórcio. Esse espírito de briga, de contenda, de discórdia, de confusão. Repreende toda a artimanha maligna de Satanás contra esta vida. E derrama do teu poder. Libera a tua vitória e a tua bênção. Esta mulher, este homem que pensou em parar de orar, em desistir. Seja agora renovado, renovada, para viver a oração, para orar mais, para buscar mais, até que a vitória chegue. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Me dá um minuto da tua atenção, compartilhe a sua oração, abençoe outras pessoas. Olha, não deixe de deixar o seu joinha, seu comentário. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até amanhã.